Mas é uma vontade de criar um movimento, um movimento de música autoral aqui na Baixada. Sejam todos bem-vindos aqui na Porto da Circência. Começou da união de alguns artistas, nesse propósito de ampliar o espaço, de criar meios mesmo de a gente conseguir sobreviver do que a gente produz. Possibilitar esse encontro também é um ato de resistência. A gente precisa mesmo sair, dizer que a gente existe e se reafirmar cada vez mais. E ser gratuito é democratizar os acessos, todos são convidados a entrar, não tem nenhum tipo de barreira. Eu acho que sem sombra de dúvidas, em tempos sombrios, é sempre muito válido que a gente tenha a oportunidade de fazer um som autoral. É uma janela, é um espaço ali para os músicos que são locais podem mostrar um pouquinho o que estão fazendo aqui. É bom, é plural, é sempre válido. E é legal que vem outra galera que às vezes não conhece a banda, porque conhece uma outra galera. Então essa troca de energia deles conhecerem a banda, pô, classe A, vou seguir, vou curtir, vou começar no show de vocês, isso é muito bom. Essa ocupação também do espaço público é super importante e com música autoral, que é a proposta desse festival, é super importante para fomentar a produção independente, a cena local, no caso aqui de Santos. Música 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 Música